E olha, o governador do Rio, Cláudio Castro, sancionou a lei Gui, que vai criar um programa estadual de assistência especializada e ajudar pessoas a tratar doença genética rara. Esse projeto foi proposto pela mãe do Guilherme, de 8 anos, que também tem a doença. Graças ao Gui e à mãe dele, a Toyane, muito obrigada. O agradecimento da Nicole, de 13 anos, é ao menino Gui. Os dois têm epidermólise bolhosa. Foi a partir de um vídeo que emocionou o Brasil que a doença ganhou visibilidade. E que hoje, um passo importante foi dado para garantir mais qualidade de vida para os pacientes. Foi sancionada a lei Gui, que vai garantir atendimento especializado com pediatras, psicólogos, dermatologistas e outros serviços médicos para quem tem a doença. Com a nova lei, 58 pessoas devem ser beneficiadas em todo o Estado. Graças a Deus, após tanto tempo lutando com a doença da Nicole, com todos os medicamentos e tudo o que a gente precisa, a gente conseguiu essa vitória. Se Deus quiser, a gente vai conseguir também ser beneficiada. O projeto de lei foi proposto pela Toyane, mãe do Gui, de 9 anos, através do aplicativo da Assembleia Legislativa do Rio. Com a aprovação do governador Cláudio Castro, foi criado o Programa Estadual de Assistência Especializada em Epidermólise Bolhosa na Rede Pública de Saúde. Quando eu vi ali, quando eu li que tinha sido sancionada, eu vi que tinha sido de fato concretizado o nosso sonho de atenção aos pacientes com epidermólise bolhosa. Então assim, eu como mãe, eu senti a alegria que todas as outras mães também sentiriam em receber essa notícia. A lei prevê ainda o pagamento de uma pensão aos pacientes e aos responsáveis. O valor ainda não foi divulgado pelo governo do Estado e nem quando as famílias vão poder contar com a ajuda. A doença é genética, não tem cura e nem é transmissível, mas causa graves ferimentos na pele que precisam de tratamento diariamente. Agora vocês vão precisar de curativos dos seus filhinhos rogoletas e eles vão sentir mais melhor ainda.